Estamos aqui com o Vôfega. Vôfega, para você, qual a importância da qualificação profissional para o mercado de trabalho daqui para frente? A gente está capacitado para poder entrar no mercado que é tão diversificado, está muito seletivo. As empresas querem pessoas que tenham na realidade um aprendizado diferenciado, como por exemplo, curso técnico, que é o mais utilizado hoje no mercado. Os polos industriais têm absorvido essas pessoas e também na hora de escolher um curso é buscar fazer aquilo que realmente se identifica. Por exemplo, eu faço um curso de eletrotécnica, que é técnico e eletrotécnica. E as pessoas que têm se formado comigo já estão no mercado de trabalho, já estão trabalhando. Tem colegas que já estão em instituição reconhecida, que são concessionárias de energia, como a Coelba, a Dínamo. E a gente tem feito um trabalho aqui, tanto na prática como na teoria, de várias vezes a gente está fazendo a mesma atividade para que a gente possa absorver e chegar lá no mercado e fazer a diferença. Estamos aqui com a minha chara Lisiane. Eu gostaria de saber qual a importância da qualificação profissional para você. Boa tarde. Então, a qualificação profissional é bastante importante. Hoje em dia, o ambiente de trabalho, a área do mercado de trabalho, necessita de uma especialização a mais. Eu, por exemplo, adentrei aqui no CETAS tem pouco tempo e a área do mercado já se abriu para mim. Então, eu tive mais certeza ainda que se qualificar é de suma importância. Pouco tempo, eu imaginei, vou entrar daqui a dois anos, eu vou conseguir um emprego legal. Mas um mês eu já entrei aí, já estou começando a estagiar esse mês. E estou super impressionada, tanto com a estrutura, inclusive também o perfil de cada professor, o currículo é bastante importante. A primeira coisa que eu entrei aqui, que eu perguntei, foi se tinha reconhecimento pelo MEC, até porque a gente não vai fazer qualquer curso. E fui bem recepcionada, me explicaram detalhadamente, foi apresentada áreas externas e as salas. E no primeiro dia que eu só vim conhecer e saber se tinha um curso que me interessava, eu já me matriculei. Então, foi só coisas positivas. No primeiro dia, vim saber, me matriculei. Com um mês, já estou a iniciar na área de trabalho. Então, só ponto positivo. Estamos aqui com Janúzia. Janúzia, dentro do seu projeto de vida, qual a importância da qualificação profissional dentro do mercado? E quais são as suas expectativas? Olá, boa tarde. Minha perspectiva de vida profissional, como eu já escolhi o curso técnico, e ser ingressada no mercado de trabalho o mais breve possível. E minha expectativa em relação ao mercado de trabalho já está sendo praticamente vivida, que eu já estou fazendo a colação de grau. E logo após a colação de grau, eu já estou sendo inserida já no mercado de trabalho. Estamos aqui com a Dilto, professor e coordenador do curso. E eu gostaria de saber qual a importância para o aluno estar sempre procurando a qualificação para, em breve, estar no mercado de trabalho. Olá, boa tarde. Está passando para os alunos como é a realidade no mercado de trabalho. A importância dele estar procurando a qualificação, procurar se qualificar sempre. E o CETAS, ele proporciona isso aos alunos. Até pela estrutura que o CETAS apresenta para os alunos, e também com o corpo técnico docente, que é muito qualificado. É um pessoal muito preocupado com os alunos. E a gente está, além disso, a gente também tem nossa função social. Não apenas formar o profissional, mas também agregar valor aos alunos. E torná-los melhores do que eles entram aqui. Então, a gente tem essa preocupação mesmo em formar pessoas profissionais qualificadas para estar enfrentando as jornadas, as batalhas aqui no mercado de trabalho, que a gente sabe que não é fácil. E o CETAS, ele tem bastante parceria com as empresas aqui da região, que elas sempre, quando precisam de alunos, estagiários, elas sempre recorrem aos CETAS. Isso é importante para a gente, né? A gente fica muito agradecido com isso. É importante para os alunos também, né? Isso só faz fortalecer o nome dos CETAS no mercado de trabalho, né? Tanto aqui na região e na sociedade como um todo. Então, isso é muito gratificante para a gente. Estamos aqui com o Diógenes, que é professor e coordenador também da instituição. E eu gostaria de saber se o aluno, após se qualificar e ir para o mercado de trabalho, ele deve continuar se qualificando ou deve parar por aí? Boa tarde, gente. Então, o CETAS, enquanto escola indutora de empregabilidade, ela tem a perspectiva de inserir esse aluno o mais rápido possível no mercado. E a gente trabalha da seguinte forma dentro das salas de aula, com atividades práticas curriculares, com professores extremamente capacitados, para que esse aluno possa finalizar a parte técnica, ao ponto de ingressar e ser inserido o mais rápido possível dentro do mercado de trabalho. Com relação à qualificação profissional, a continuação é indispensável. O aluno, ele precisa, sim, permanecer no meio acadêmico, mantendo seus estudos rotineiros, para que ele possa garantir e galgar outras perspectivas. Inclusive, a instituição oferece cursos profissionalizantes de instrumentação cirúrgica, o curso de massoterapia, que são cursos profissionalizantes, cursos rápidos, que pode dar um retorno financeiro e uma inserção também rápida dentro do mercado, como nós temos as especializações técnicas, que é a enfermagem do trabalho e enfermagem de saúde pública. Então, eu deixo uma dica para vocês, nunca deixem de se capacitar ou de buscar novos conhecimentos, novas áreas afins ao que você tem como propósito e escolha para a jornada de trabalho. Então é isso aí, é com você, Ramon!